Abertura O que é o campeão? Se 3 pontos não conseguirá, então vai ter que cuidar do que o BF ganha. Espero que o BF ganha também. GASPROM ENERGO COMBIGU. Hoje joga com Monson Ergosbyto, Merizian Energo e com a equipe de Berbank. Tecnologias. Tivertel. Hoje, por fim do dia, pode chegar ao fim do jogo, pode chegar ao Banco MdB. Para isso, primeiro, vamos pegar 6 ou mais. Ou mais. Portanto, mais o Banco MdB não vai pegar, porque há 2x. Portanto, o Meridian Energia não vai pegar. Deixar-se. 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 O que é o gol do gol? É o gol. É o gol do gol do gol do gol. É o gol do gol. É um gol para que se fosse vencer. Se a gente se derrubou o gol do gol do gol do gol, o gol do gol do gol do gol do gol do gol. Vamos! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, a 2-0 é a final. Este é o campeão. A CIDADE NOVA DE BANCO. A CIDADE NOVA DE BANCO. E a terceira campeã. A CIDADE NOVA DE BANCO. Transcrição e Legendas Pedro Negri